Olá gente, mais uma receita, tá? Eu até tenho que pedir desculpa pra vocês antes mesmo de começar a receita, porque eu ia começar a receita, mas eu tive hipoglicemia e ela acabou aqui embaixo, entedrando. Ó, deixei ela parada e eu fiz questão de mostrar pra que vocês pudessem também não deixar ela parada, porque a gente fala assim, ah, vamos deixar ela só parada ali que ela vai derreter. Não, tem que ficar mexendo até que ela dissolva toda. A minha eu dissolvi toda, mas como eu tive hipoglicemia e tive que me alimentar, ela voltou então a enrijecer aqui, tá? Mas eu espero que isso não venha atrapalhar eu pela dosagem ali, como eu fiz aqui a receita agora, reduzindo. Eu tô atendendo a pedidos, eu não vou falar o nomezinho dela, porque ela não pediu autorização a ela, mas ela me fez o pedido pra passar pra ela a pasta de babosa. Que essa pasta de babosa, graças a Deus, tem me rendido bem, entendeu? Tem sido uma benção na minha vida. Então eu vou fazer aqui com 3 litros de óleo. Meu óleo, vocês já sabem que não está muito limpo. Aqui já tá medindo 3 litros. Aqui eu peneirei, mas mesmo assim, ó, no finalzinho, tá vendo? Fica sempre alguma coisa. Então, nós vamos colocar a soda, sim, vamos colocar a soda aqui. E caso não fique do jeito que eu quero, eu tenho como vir e colocar um pouquinho mais de soda. Espero que não venha atrapalhar. Eu coloco a água aqui, enquanto a gente tá fazendo a receita, eu posso colocar a água aqui e ela vai se dissolver, tá? Ó. Pra vocês verem, ó, como é que ela ficou grudadinha aqui, ó. Ó, grudou. Então eu posso botar aqui um pouquinho de água pra ela poder dissolver, tá? Eu vou estar fazendo isso já, já. Ó, aqui tem um pouquinho de água pra ela ir dissolvendo. Eu botei bem pouquinho, porque eu botei aqui, é, 280 gramas de soda, mas eu botei bem pouquinho, é, 280 não, é, 280. Mas eu botei só, acho que, 50 ou cml só pra poder dissolver. Talvez por isso não tenha se dissolvido totalmente, entendeu? Então é só a gente aqui mexer. Então, por que que eu tô, ó, André, por que que você tá mostrando isso a gente? Que é pra gente não jogar fora. Podia pegar agora, jogar fora. Ah, mas você vai acrescentar um pouquinho mais de água. Um pouquinho só, gente. Eu botei só um pouquinho. Ó, já dissolveu. Vou terminar de estar colocando aqui. E se eu quiser aproveitar esse restante aqui. Ficou bem pouquinho, ó. Ó, tá? Então a gente vai dar uma envolvida aqui. Eu quero fazer um sabão pastoso, mas pode sair no gel. Vocês sabem que eu faço o meu teste e gravo. Então nós vamos gravar. Isso aqui vai ser um gel ou um sabão pastoso de babosa. Que, gente, fez muito sucesso nos colégios. As tias lá falam, André, eu boto aquilo ali, a panela de pressão lá no fundo. Fica aquela marca. A vizinha, aí eu cozinho no fogão a lenha. E ficou assim, ficou assado. Então eu glorifico a Deus por isso. Eu vou colocar aqui agora, ó. Três colheres de sopa de açúcar que eu dissolvi. E somente cinquenta ml, tá? De água. Eu estou mexendo com essa colher porque não tem problema algum. Vocês sabem disso. Ai, mas isso aqui tem problema. Porque eu não vou mexer na sopa, né? Agora. Ainda bem que a gente tem aqui coisa reserva. O açúcar. Que representa aqui a glicerina pra não dar nenhum tipo de problema, né? Nas nossas mãos. Vamos colocar também três colheres de bicarbonato. Mas eu não vou colocar agora, não. Vou deixar pra colocar depois. Só vou mostrar pra vocês. Que eu estou mexendo ele bem, tá? Aqui eu bati uma folha desse tamanho assim, de babosa. Ó. Tá vendo que ela já tem e enrijeceu também. Porque tava frechinha, mas já me senti mal. Pra poder... Sem água nenhuma, tá, gente? Gente, eu coloquei sem água nem uma. Bati sem água nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Então nós vamos estar misturando ela agora aqui. A nossa querida babosa. Ó. Eu bati no liquidificador. Com casca e tudo. Uma folha só. E embaixo, pedi meu papai. E ele prontamente me cedeu. Vamos agora aqui. Fazer envolver. Essa colezinha aqui com furinha, ela é bem legal pra poder estar envolvendo. Por que que você não dissolveu a soda na babosa? Eu quis fazer de forma diferente, gente. Acho que a gente tem que estar sempre inovando, né? E não vejo o que vai fazer. Faz a diferença porque é uma inovação, né? Mas essa parte aqui, gente, ela faz muito sucesso aqui onde eu moro. Vendo bem, graças a Deus. Vou tentar ser rápida, porque eu não sei a minha ajudante aqui, sabe? Minha filha. Minha ajudante é que ela tá trabalhando lá embaixo na loja. Então não dá pra ela me ajudar aqui em cima. Então agora, nós vamos colocar o bicarbonato. Deixa eu melhorar aqui, deixa eu ver. Isso. Já invertendo. Vou colocar um litro de álcool de mercado. Vou colocar o setenta, porque no meu mercado não tinha o noventa e oito, o noventa e dois vírgula oito. Na verdade, por ser em três litros, deveria ser um litro e cinquenta ml. Mas vou colocar aqui só um litro, né? Porque eles falam um litro, mas sempre quando a gente vai ver, tem novecentos ml. Então aqui faz uma separaçãozinha. Vocês estão vendo que tá fazendo a separaçãozinha, né, gente? Eu aproximei a câmera. Deixa eu só colocar a máscara aqui. Esse aqui é um processo que a gente tem que mexer bem. Vai haver essa tonificação, vocês vão ver. Pra fazer aquela separaçãozinha. E eu quero colocar o bicarbonato logo, para que eu tente formar esse sabão pastoso, não a geleia. Mas ainda se ficar a geleia, amém. Ó, vocês estão vendo? Como é que já tá criando, já? Saponificando. Então aqui agora o processo todo, mexer, é paciência. Até que se transforme em uma pasta. Assim foram os meus cálculos, né? Porque da outra vez, eu quando fiz a pasta, eu já havia feito o sabão de babosa e o sabão de babosa e com alecrim. Então o que que eu fiz? Eu picotei, dissolvi e acrescentei a babosa. Ficou mais fácil. Aqui não. Aqui eu tô fazendo, já direto, a pasta. O segredo aqui agora é mexer. Eu vou continuar mexendo aqui. Pra que não se prolongue muito esse vídeo. Tá? E já volto. Pera aí. Eu mal desliguei e já começou, ó, essa panificação e já tá ficando em ponto de pasta. Então eu já voltei a ligar novamente. Porque se a gente quiser aqui agora, já pode estar colocando dentro dos vasilhames. Mas, graças a Deus, deu certo. Ó. Se a gente deixar mexer, continuar mexendo aqui, ó. Já houve essa panificação. Vocês estão vendo aqui, né? Ó. Esse é o ponto. Então agora nós temos que pegar o outro. Potezinho aqui. Potezinho não. Colézinha. E enchendo os potes. E aqui vai se transformar no sabão pastoso. Então aqui tá a nossa pasta de babosa. E tem que ser assim, uma coisa assim, bem rápida. Viu que tá no ponto? Vai. Deixa logo os potes pertinho. Então aqui foram 3 litros. 280 gramas de soda em escamas. Dissolvida somente em 100 ml. Vamos colocar assim, tá? Já pra facilitar. Aqui, gente, ó. Vocês sempre batam. Pra arrumar. Não deixe de dar batida porque vai ficar aquele arrozinho. E a gente sempre que vai vender, quer vender o melhor, né? Fico deixando um monte de bagunça aqui na mesa. Depois eu fico atrapalhada. Mas depois eu vou arrumando aqui. Eu faço em potes pequenos. Potes maiores. Porque eu ganho. As pessoas deixam aqui pra mim, gente. Tá? Eu faço troca. Já falei com vocês, né? É que eu faço troca. Faço de troca. O pessoal traz os potinhos. Eu dou sabão. Eu dou cloro. E eu quero saber, na verdade... Vamos lá, gente. Olha só. Enquanto eu tava gravando, esqueci de observar. E o celular deu uma paradinha. Mas aí vocês estão vendo. Eu fiz o cálculo. Deu um total de 4 quilos e 400 gramas de pasta de babosa. Pra essa quantidade. Tá? Então, você que me pediu... Não falei esse nomezinho porque eu não pedi autorização. Você me pediu pra te passar a receita. Você deve estar até pensando que eu não respondi teu zap. Mas é porque eu queria fazer uma surpresa. Eu queria fazer a receita. E graças a Deus eu consegui. Tá? Então, eu posso aqui contar pra vocês. Porque cada pote desse aqui... São 500. Então, 1 quilo aqui. 2 quilos. 3 quilos. Aqui tem 200. Aqui tem 300. Aqui. Então, tem mais 500 aqui. Certo? Então, 3 quilos e meio aqui. Aqui é de 250. Então, 4 quilos. Lá, cada um tem 200. 4 quilos e 200. Tá? Deus abençoe vocês. E ó... Beijos da ideia. Tá bom? Beijos da ideia. Tchau. Obrigado.